Pra mim é tudo, nunca mais Essa parte, o amor é o seu, o amor é o meu, o amor é o meu Eu adoro o amor, liberta do amor Gente, vamos seguir na rede social lá Quem tem cartão aí, quem não tem, deve aí Vamos dar uma força, vamos dar um minuto Eu preciso mais de sempre do que de sumir Por você eu amo tudo, carreira de erro Atendo as coisas novas, pra mim é tudo Exagerado, geral, eu adoro o amor inventado